Fique o vento carrega o perfume que ficou Quando ela tocou em mim Não conheço esse lugar Mas ela diz que gosta De ler os meus poemas Eu nunca pensei Que ela fosse a sorrir Quando a gente dançou perto Seu olhar Seu viado Seu bar Foi o que marcou Mas o pai dela atingiu Se ela é muito jovem pra mim E nem quis ouvir A minha proposta Mas o pai dela atingiu Se ela é muito jovem pra mim E nem quis ouvir A minha proposta Vejo o vento carrega o perfume que ficou Quando ela tocou em mim Não conheço esse lugar Mas ela diz que gosta De ler os meus poemas Eu nunca pensei Que ela fosse a sorrir Quando a gente dançou perto Seu olhar Seu olhar Seu olhar Seu olhar Foi o que marcou Foi o que marcou Mas o pai dela atingiu Diz que ela é muito jovem pra mim E nem quis ouvir A minha proposta Mas o pai dela atingiu Diz que ela é muito jovem pra mim E nem quis ouvir A minha proposta Mas o pai dela atingiu Diz que ela é muito jovem pra mim E nem quis ouvir A minha proposta A minha proposta A minha proposta A minha proposta Que ela é muito jovem Diz que ela é muito jovem E nem quis ouvir